Se você vier me perguntar por onde andei no tempo em que você sonhava De olhos abertos me direi, amigo eu me desesperava Sei que assim falando pensas que esse desespero é moda Em 76, mas ando mesmo descontente Desesperadamente eu grito em português Mas ando mesmo descontente Desesperadamente eu grito em português Tenho 25 anos de sonho e de sangue E de América do Sul Por força desse destino Um trânsito argentino me cai bem melhor que o blues Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda Em 76 E eu quero que esse canto torto, peito, vaca Corte a carne de vocês E eu quero que esse canto torto, peito, vaca Corte a carne de vocês